Perdoe-me. A Mucama permitiu que eu entrasse. Esteja a gosto. Eu fui experimentar o museu de casamento. É uma pena, mas não poderá usá-lo. Não da maneira como espera numa festa. Posso saber por quê? Posso falar em particular? Não se preocupe, senhora. Logo saberão do que se trata. Com licença. Mas me servei por algum motivo especial, senhorinha violante? Sim. Eu já ia procurá-la de qualquer maneira. Pois eu penso que... Que até hoje não fui sua amiga como deveria ser. Sempre me tratou bem. Sim, mas talvez sendo a moça de melhor família desse arraial... Eu seria a única que estaria à sua altura. Para ser sua amiga. De coração. Mas eu confesso que eu senti ciúmes. Tem seus motivos. Mas é bonito que confesse esse sentimento. Eu sempre esperei me casar com o contratador quando ele se separasse de Chica. E... Bom, eu não vou entrar em pormenores, mas... Mas eu lutei para que ele o fizesse. Eu lutei com todas as armas que uma mulher tem. E eu consegui que ele se separasse. Para em seguida saber que ia se casar com a senhora. Percebe quando sofri? Posso ter uma ideia. A vida das mulheres é muito dolorosa. Eu me casei obrigada com o meu primeiro marido. E não o suportava. Agora me caso obrigada também. Pois assim meus pais decidiram pelo contratador. Tive sorte desta vez. Ele é um homem atraente. E como senhora? E como? Perdoe-me nesse momento de expansão, mas... Mas é que eu estou muito triste, muito triste. Por perceber que eu nada construo. Sentindo tanto rancor. E eu quero ser sua amiga, de verdade. Senhora Dona Violante. Percebo que tem melhores sentimentos do que eu. Sempre obedeci minha família. Nós, Fidalgas, moças de famílias nobres. Somos tratadas como cabras. Para que nossos pais nos troquem de família em família para fazer alianças. Somos mercadorias de venda. Para casamentos combinados de puro interesse. Sim, meu pai também poderia ter agido dessa maneira, mas não. Nunca me obrigou a casar com quem eu não queria. Talvez tenha feito mal. Já estaria casada. No fundo, Vosmice é uma pessoa de sentimentos. Quer encontrar o amor. Eu nunca sonhei com ele. Vosmice não é um contratador. Quero tê-lo como maridozinho. Gosto dele. Já usei a palavra amor, mas é um amor como eu o conheço. Amor que se tem por alguém que chegou e era melhor do que se esperava. Mas não como Vosmice, que tem um sentimento tão profundo quanto a raiz de uma árvore. Fico-lhe grata por me compreender. Creio que de hoje em diante, verdadeiramente poderemos ser amigas. Sim, senhora Condesa. Agora peço, permita-me que sua casa seja benzida pelo padre Eurico. Nós estamos em grande risco e é por isso que vim preveni-la. E que seu casamento há de ser simples. E a peste, senhora. A peste está caminhando o Tijuco. Não há festas e devemos ficar trancados em nossas casas. Mas se se sentir sozinha e triste, pode me procurar quando quiser. Violente? Perdoe-me. Pensei que estava a força. Senhor contratador, não me olhe. Estou com o véu de noiva aí. Não pode ser visto antes do casalho, senão atrás desgraças. Sim, não me olhe. Amém.